Salve rapaziada, é o Ferré, Fermeza. Sejam bem-vindos ao canal aí. Se você gostou das ideias que nós vamos trocar, dá o seu like, o seu compartilhamento aí, se inscreve no canal e tira os trechos que você quiser usar em algum lugar, é tudo liberado porque a ideia é mudar mentes, beleza? É muito difícil eu falar aqui da cultura hip-hop de forma de treta, mas eu fiquei com vontade um pouco de falar dessa questão aí do raikais e do rekaid. Eu nem conhecia o rekaid, conhecia só o som do raikais, tem uma música deles que eu gosto pra caralho, que um alemãozinho toca um violão, né? Eu acho que é um violão, uma guitarra, uma música positiva, que eu comprei numa coletânea, mas não gosto muito porque eles colocam aqueles outros mano lá, que eu até esqueci o nome dos caras, da banca deles lá, que são misóginos pra caralho, se você tiver aí, põe no comentário aí. Até eu acho que eu apaguei da minha mente, os caras falam de mulher o tempo todo, falam mal, negativamente, e eu não gosto de banca desse jeito, construída desse jeito. Então, acabou sendo pra mim uma decepção aí, depois eu fiquei na minha e acabei não curtindo mais, certo? Mas nesse rekaid aí eu nem conhecia, mas todo mundo tá buzinando a minha orelha, pô, essa treta aí tá foda, entrou o Blue na treta, falando dos moleques, pá, falando da questão do som também e do movimento. E eu acho que eu posso somar nas ideias, principalmente, que a ideia não é nem criticar ninguém, mas é somar nas ideias, certo? Porque também o que nós fala não é segura, nós somos um tipo de rap, de literatura marginal, que estamos na rua, né, que estamos combatendo, que estamos 20, 25 anos, 30 anos na lida, certo? Então, acho que nós temos moral pra falar também, que é muita falta de o que fazer, né, irmão? Na moral, um país sendo dominado pela extrema direita, o país tendo a forma afirmativa de preconceito, de racismo, de oposição a tudo que é popular, tá ligado? Oposição ao homoafetivo, oposição à mulher, oposição a tudo que é construtivismo, pra poder ter um país de igualitário pra todo mundo, e vocês debatendo em cima de relação amorosa, fazendo a vertente do rap perder tempo com isso aí, tá ligado? Então, mano, pra todos vocês, vou falar uma fita, vão achar uma causa de verdade pra lutar. Tá faltando uma causa. Já vou dar a primeira letra. Sexta básica não é trabalho social. Sexta básica é uma ajuda esporádica que você faz por alguém ali. É bem-vinda na comunidade? É. É bem-vinda com a família, só a família sabe que tá passando fome. Mas não é trabalho social, irmão. Trabalho social é construído todos os dias, certo? Então, se ninguém falou isso pra vocês, não adianta fazer um bagulho esporádico, não adianta de vez em quando colar aqui, tomar uma tubaína, tomar uma Coca-Cola e depois sair fora. O bairro é bem mais que isso, é muito mais complexo que isso. As periferias, as favelas, precisa muito mais do que isso, certo? Então, se você faz parte do movimento de inclusão, haja conforme tal. Haja conforme o movimento. Se você não quer ter ideologia nenhuma, já deixe claro no movimento que você não quer ter também, que não é necessário você ter ideologia. ninguém tá pregando que você cantou uma frase rimada, você se comprometeu com porra nenhuma. Então, se você fez umas frases rimadas, mas não diga que pertence ao movimento, se você não está lutando por nada do movimento, tá ligado? Eu acho que é isso que tem que ser trocado essas ideias. Então, mano, é muita perda de energia. O mundo, ele é cíclico, ele é cósmico. Se você gera energia em volta de uma treta esdrúxula, mal resolvida, mal criada como essa, você vai pagar por essa treta. Vocês foram dormir com a briguinha de colegial e acordaram com a briga que tá vindo pra zona sul. Ó, brasileiro e principalmente periférico, não sabe deixar porra nenhuma na caneta. Acorda pra vida. É tudo muito pessoal, certo? Vocês estão vendo o canal? Desculpa pelas palavras. Desculpa, mas as pessoas que são do movimento vão entender o que eu tô falando. Que é muito pessoal, é muito passional. Ou ama ou odeia. Ou você tá junto ou não tá. Ou você tá em paz ou você tá em guerra. Não tem esse negócio de caneta. Se alguém vendeu isso pra vocês, iludiu vocês. Não tem como eu ofender outro escritor, outro rapper, e eu achar que o cara vai fazer outra letra pra mim, vai passar batido. E depois eu vou cantar na região do cara e vai ficar igual. Não sei onde vocês viram isso. Não sei que seriado da Netflix vocês estão assistindo. Porque na vida real, a vida de periferia é poucas. É poucas. Isso vai repercutir, vai dividir lados, e vocês vão arrumar pra cabeça. Ah, pô, Férez, mas vai arrumar pra cabeça? Como, pô? Já tá arrumando pra cabeça. Tá virando um problema de todos nós. Todos nós já tá tendo que escolher um lado, ou todos nós tá tendo que se posicionar, certo? Então vai virar um problema que depois vocês não vão controlar. E quando vocês fizerem as pazes, e resolver tomar todinho no mesmo lugar que vocês tomam, a treta já veio pra outro lado. Entendeu? Então se dediquem, se foquem. É um conselho que eu dou pra vocês. É um conselho pessoal que eu dou pra vocês. Se foquem numa ideologia, se foquem numa luta. Usem o espaço que vocês têm, milhões de views, milhões de acessos pra fortificar alguém. Não adianta você pegar só o motivo dessa treta, pra dar de cesta básica. É nobre. Dá hora o gesto. Mas não pare por aí. Aproveite isso pra poder fazer algo útil pela vida das pessoas. Ó, um movimento que passa o maior veneno, esse movimento aqui, ó. Um dos movimentos, certo? Ó, tá vendo aqui, ó? Você tá lendo o CMP aqui, ó? É um dos movimentos que passa o maior veneno e quebrada. Um monte de gente perde vida. Um monte de gente é presa pra poder ter sua residência, pra poder ter o seu pequeno espaço, dois por dois metros quadrados. E vocês morando num lugar privilegiado, usa o que a gente construiu dentro do rap, com molecagem. Usa o que a gente construiu pra gastar energia à toa. Tamo precisando de gente boa nas causas, nas lutas, nas nossas tentativas de melhorar a vida do povo. Temos a questão do negro pra resolver, o reparamento histórico pra resolver desse país, que destruiu milhares de vidas, jogou todo mundo dentro da favela, morando perto de esgoto, morando sendo maltratado por polícia. Tá ligado? Desocupação em tudo que é lugar. O povo não tendo onde morar, não tendo o que comer. E vocês estão de brincadeira gastando energia, gastando tempo das pessoas de vida, e gastando principalmente a militância dos outros. Certo? Em prol de coisa nenhuma, em prol de nada, em prol de conversa fiada. Então, eu não tenho relação pessoal com nenhum dos grupos. Certo? A não ser um amigo meu, que é amigo de um dos caras dos grupos aí. Beleza? Fora isso, eu não tenho relação nenhuma. Eu só conheço um cara que conhece um cara. Tô dando um toque pra vocês. Não tem como frear, irmão. Aproveita pra fazer coisa boa, porque depois não vai ter como frear. Não vai ter como parar. É todo mundo descendente de escravo. Nós somos todo mundo que tomou na lida, no sofrimento do caralho. E nós não vamos poder, de forma nenhuma, tentar resolver por vocês um B.O. desse. Mas, a partir do momento que vocês envolvem o movimento todo, vocês não vão controlar o que vai vir à seguida. Entendeu? Então, reflita. Reflita e use seu tempo de forma a potencializar pessoas. Gere energia positiva para as causas que nós estamos lutando. Porque senão, mano, vocês estão perdendo a grande oportunidade de ter construído um cenário melhor do que nós criamos. Nós criamos um cenário, passamos pelo cenário, passamos pelas ruas de terra para vocês hoje pisarem no asfalto. Muitos de nós, que nem eu, fiz palestra e muitos outros palestras e shows durante 20 anos, de graça, para poder vocês hoje cobrar um cachê digno no cenário já existente. E vocês simplesmente estão jogando isso tudo na lata do lixo. A gente tinha que estar construindo um país melhor e não um aglutinado de gente dentro de um continente. A gente tinha que estar lutando pela causa da mulher periférica, da mulher negra, do homem periférico, do homem negro. A gente está lutando para ter um país onde essas temáticas, essas narrativas do racismo, do nazismo, não vençam. E vocês estão deixando de fazer rap de qualidade, rap bom. Vocês podem pagar umas bases, uns estúdios da hora. Vocês têm acesso. Vocês têm um lugar aí de onde vocês falam que reverbera mais, de repente. Mas vocês não estão na quebrada para poder construir isso. Utilize o espaço que vocês têm para algo positivo, irmão. É uma pena tanta energia sendo jogada fora. É uma pena. Tantos mil likes de canal para canal. Tantos mil likes de acesso para acesso para ouvir gororoba. Eu fiquei muito imaginando se eu tivesse um filho agora, de 16 anos, e ele estivesse tendo acesso ao rap através de vocês. Que vergonha, mano. Que vergonha seria. Pai, então o rap é isso aí? O rap, pai, que você foi preso. O rap que você já apanhou, pai. O rap que você, a literatura marginal, o rap que você pagou tanto preço, pai. É isso aí? Os caras brigando, falando de mulher, tá ligado? Ainda falando da forma que fala da mulher. Entendeu? Que vergonha que seria a entrada do meu filho nesse portal, desse rap agora. Então, não estou querendo dar um de tiozão clássico, nem porra nenhuma, porque eu também não sou. Estou na mesma luta até hoje. Estou na mesma batalha. Estou aqui no meu ambiente de trabalho, na editora. Fui para a loja da Onda Sua de vender roupa, que é o meu corre. Estou usando um bonezinho, que o mano acabou de deixar aqui na minha... Acabou de montar essa marca aqui, o FB. Falei, irmão, você usa? Eu uso, irmão. É isso, irmão. É trazer o outro caralho. É trazer o próximo, trazer a outra. É fazer os sonhos acontecerem. Nós não somos pac-man, mano. Nós só temos uma vida. Para de jogar a vida fora, mano. E nós vamos ver nós.